Era uma vez O dia em que todo dia era bom O delicioso gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Era uma vez A ingenuidade, a inocência Cantando no tom Milhões de mudos e universos Tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho e um remédio Era a vez de proteção Quando voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho do lado Dói bem menos que o coração partido É que a gente quer crescer E quando crescer E quando cresce quer voltar do início O seu joelho do início Porque o joelho do passado Porque o joelho do lado Doe bem menos que o coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real Entender que o amor é no caminho e não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do risco O meu joelho engalado dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início O meu joelho engalado dói bem menos que um coração partido Era uma vez O meu joelho engalado dói bem menos que um coração partido Não vai melhorar do risco O meu joelho engalado dói bem menos que um coração partido Obrigado.